O programa Saber Direito desta semana é com o professor Carlos Maia. O curso é sobre Direito do Consumidor. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. O endereço é saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet. Olá, caros alunos, caras alunas. Meu nome é o professor Carlos Eduardo de Andrade Maia, mais conhecido como professor Carlos Maia. Eu sou advogado, professor de Direito do Consumidor, professor de Direito Civil em diversas instituições por todo o país. Autor de obras jurídicas por editoras também divulgadas em todo o país. E hoje me encarrego de dividir com vocês aqui o curso de Direito do Consumidor na Prática. Trazendo ou dispando para vocês algumas informações relativas ao nosso cotidiano das relações de consumo, a fim de que vocês entendam melhor como funcionam essas relações. O tema do nosso encontro de hoje é vício e defeito na relação de consumo. Quando é que há um vício? Quando é que há um defeito? Eu vou hoje, de uma maneira muito modesta, tentar mitigar quaisquer dúvidas que vocês tenham a respeito desse tema, para que nós avancemos e consigamos, no nosso próximo encontro, estudar um outro tema afeto às relações de consumo. Na nossa aula anterior, nós abordamos a relação de consumo. Falamos quando é que ela se formava, de que forma isso acontecia, quem eram as partes que integravam a relação de consumo, quais eram os objetos que poderiam integrar a relação de consumo, e depois avançando, avançamos fazendo algumas colocações pontuais a respeito da aplicação do CDC nos bancos e a respeito do consumidor por equiparação, questões de também impacto importante no nosso dia a dia, na nossa vida acadêmica, no nosso cotidiano. Pois bem, hoje nós abordaremos, o nosso tema será vício e defeito na relação de consumo. Você, meu caro amigo, deve estar me perguntando, professor, tem diferença entre vício e defeito? Há um diferencial estabelecido pelo CDC no que toca ao vício e ao defeito? E a resposta é positiva. Aliás, a diferença entre esses dois institutos do direito do consumidor é bem grande, a diferença é enorme e traz resultados, repercussão distinta. É importante que nós tenhamos, portanto, a diferença para saber quais são os conceitários provenientes destas diferenciações. Vamos lá analisar isso juntos. Como eu costumo dizer, como é que nós costumamos fazer com que você, nosso aluno, entenda a diferença entre vício e defeito? Eu costumo dar o start na nossa explicação, dizendo que o vício e o defeito são, na verdade, um problema que se apresenta no produto ou no serviço. Então, nós teríamos um gênero intitulado problema, do qual fazem parte duas espécies, ou do qual fazem parte o vício e o defeito. Então, problema e espécies, vício e defeito. Um problema, evidentemente, é algo que não traz bons resultados. E esses problemas que aparecem no produto ou no serviço podem ser uns problemas de menor impacto, portanto, um vício, ou uns problemas de maior envergadura, como acontece no defeito. E as consequências, repito, são bem distintas. Vamos ver isso aqui hoje. Antes de avançarmos, eu me sinto obrigado a informar a vocês de um ponto importante, que, na verdade, é a diferença entre o vício do Código de Defesa do Consumidor e o vício redibitório lá do Código Civil. No Código Civil, há dispositivos legais que trabalham, que tratam o chamado vício redibitório, que nada mais é do que o vício ou problema oculto no produto, que torna a coisa imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminui o valor. Por favor, o vício redibitório lá no Código Civil, para começar, é obrigatoriamente oculto. No Código de Defesa do Consumidor, o vício pode ser oculto ou pode ser aparente. Então, já tem aí uma primeira diferença. Em segundo lugar, lá no Código Civil, só se aplicam, só vem à tona as regras do vício redibitório quando não há relação de consumo. Em contrapartida, para que o vício na relação de consumo apareça, é necessário que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável. Então, nós temos aí duas importantes diferenças entre o vício do Código de Defesa do Consumidor e o vício do Código Civil em institutos distintos. Vício no CDC, só em caso de relação de consumo. Vício no Código Civil, situações fora da relação de consumo e que também repercutem na esfera do direito. Mas no direito civil, no direito comum e não no direito especial, digamos assim, como os direitos do consumidor o são. Compreenderam até aqui ou não? Então, vamos lá. Professor, o que é um vício, o que é um defeito? Como é que eu faço para distinguir esses dois problemas no produto ou no serviço? Eu acho que, para ficar mais legal, para ficar mais fácil, eu provocarei vocês com inúmeros exemplos, a fim de que vocês, juntos comigo, raciocinem. E, ao final, nós faremos uma distinção de todos os exemplos que forem, por mim, esplanados, a fim de que, juntos, concluamos se se trata de vício ou se se trata de defeito. Juntos. A minha meta é fazer com que vocês aprendam a raciocinar, para identificar e extirpar, de uma vez por todas, a importante diferença entre o vício e o defeito e não mais errar nesse sentido. Professor, imagina que eu compro um carro. Comprei um carro, estou me deslocando tranquilamente e, de uma hora para a outra, o limpador de para-brisas, num dia de chuva, para de funcionar. Isso é vício ou é defeito? Aposto que você, sem hesitar, vai afirmar, ah, professor, está com defeito. Isso veio com defeito. Não importa se o carro usado, se é novo, se parou de funcionar, é vício ou é defeito? Fica aí o primeiro exemplo. O limpador de para-brisa parou de funcionar. Ainda falando em carros, você está com o seu carro dirigindo tranquilamente, aciona o pedal dos freios e o freio não responde. O veículo não breca. O carro não estagna e ele continua evoluindo. Se você está numa rua tranquila e consegue parar de uma forma, vamos dizer assim, ágil e até diferenciada, em vez de usar o freio, não vai me desligar o carro, hein, que vai dar problema. Não vai puxar o freio de mão, porque vai dar problema. Você conseguiu parar o carro reduzindo marchas, sei lá, encostando o carro numa guia, enfim, não lesou ninguém. Um ponto. Segundo ponto, você está no mesmo carro, com o mesmo problema. Aciona o freio numa serra qualquer, rumo a uma cidade baixa, ao litoral e numa hora de precisa necessidade, aciona o freio, o freio não responde. Na tua frente tem um barranco que tem um penhasco de aproximadamente 800 metros de altura. E aí, nós temos um vício ou temos um defeito, caso o carro ultrapasse o guardrail e se desloque até a extremidade lá embaixo e você esteja morto, enfim, se abra a sua sucessão, como costumamos dizer no direito sucessório. E aí, como é que é o caso? Terceira situação. Você foi cortar o cabelo. Coisa corriqueira, todos nós fazemos. Você, mulher, foi cortar os cabelos, está lá sentada, cortando os cabelos tranquilamente e o cabeleireiro, que está ali trabalhando em prol da sua beleza, aplica um produto na sua cabeça, que estava, segundo as normas de consumo, proibido de circular. E ele não tinha se atentado a isso. Vamos imaginar que fosse um produto que estivesse até em prazo de validade. Mas, enfim, isso não vai ser muito importante para identificar a diferença entre vício e defeito. O fato é que ele aplicou na tua cabeça um produto que lhe causou a queda total dos cabelos. Dali pra frente você ficou careca. Você, mulher, imagine isso. Vamos ser mais extremos. Imagine que você era ou é uma modelo profissional. E aí, por conta da perda dos cabelos, você perde também vários contratos para os quais já havia sido contratada e em que faria capas de revista, desfiles, programas de TV, propagandas quaisquer, enfim. Então, você perdeu esses contratos todos. Temos um problema aí. Concorda comigo ou não? Esse é mais um detalhe importante. Vamos lá mais a distância. Vamos lá mais distante. Imagine que você compra numa loja qualquer um liquidificador. Liga-o, coloca-o na tomada e ao apertar os botões ou girar lá aquele interruptor de mudança de velocidade, nada acontece. Você desloca ele para uma outra tomada, nada acontece. Vai para uma terceira tomada, nada acontece. Vira ele de ponta cabeça para baixo e verifica se a voltagem está certa. Constata que sim, é 110, está na tomada 110, é 220, está na tomada certa, mas não funciona, não dá resposta. Isso é vício ou é defeito? Compreenderam ou não? Comprou uma cafeteira, liga, coloca lá o café, coloca a água, o pó, tudo certinho. Está tudo aparentemente normal. Quando aciona o botão para que a água comece a se aquecer, caia lá no pó e condicione tudo e faça o café, nada acontece. A água não esquenta, a luz não acende, nenhum sinal é emitido. Há vício ou há defeito. Percebam como isso vai adiante, vai muito além do que vocês estão acostumados a ouvir. Vamos para mais exemplos e depois, na medida em que a gente for avançando, eu vou exemplificando, ou melhor, eu vou resolvendo cada um deles. Imagine você, menina, que acabou de comprar um sapato. Está andando, indo para uma festa e de repente o salto do seu sapato ficou mole. Deu aquela amolecida. Você conseguiu se equilibrar e acabou não caindo e foi andando meio que mancando, mas conseguiu, enfim, evitar a queda, evitou que abrisse o queixo na guia, que, enfim, machucasse o pé, o tornozelo, torcendo. Continuou caminhando tranquilamente. Então, nós temos vários problemas, visualizados no produto ou no serviço, que podem gerar repercussão no direito do consumidor. E o que nos resta é fazer a distinção entre esses problemas. Vou mais longe. Imagina que você comprou um aparelho de som automotivo, colocou no seu carro, está dizendo que ele tem acesso a uma câmera de ré. E quando liga-se a câmera de ré, não há imagem da parte traseira do seu veículo. Isso é vício ou é defeito? Como é que você me explica isso? Ou mais, você vai numa feira, compra lá produtos que estão sendo comercializados, uma maçã, uma banana, enfim, e come. E passa mal. Isso é vício ou é defeito? Vai ao supermercado, compra uma embalagem de pipoca, come, passa mal. Vício ou defeito? Deu para entender a diferença ou não? Onde eu quero chegar? Hoje nós abordaremos especificamente esse tema, tratando dessas diferenças que me parecem estão na cabeça de vocês e que me parecem hoje serão de uma vez por todas resolvidas. Eu não gosto de me prender muito, até por uma questão didática, àqueles conceitos de que o vício se mantém no produto e é um vício ligado à quantidade, à qualidade e o defeito é mais abrangente, ele é lesionado. Eu não gosto muito assim, tá? Vejam, se você compra um amaciante num supermercado qualquer e está dizendo que ele vem com 400 ml de líquido e você, muito chato, pega todo aquele líquido e despeja num recipiente em que há a mensuração de quanto tem, constata que não tem 400, tem 350, isso é vício ou é defeito? Deu para entender onde eu quero chegar ou não? Vou mais longe. Compra uma embalagem qualquer de vitaminas e lá está escrito, quantidade, 100 unidades. Despeja-as na mesa, você não tem o que fazer, despeja, vai contar as unidades. Quantas tem? Depara-se com a informação de que em vez de 100, vem 80, vício ou defeito? Compreenderam isso ou não? Comprou um terno, paletó novo, veio com um desfiado numa das costuras, vício ou defeito? Foi ao dentista fazer uma obturação e o sujeito obturou o dente errado, vício ou defeito? Comprou macarrão num restaurante qualquer, comeu, passou mal, vício ou defeito? Então, compreendendo como isso está no nosso dia a dia, quando você começar a colocar o Código de Defesa do Consumidor na nossa rotina diária, você nunca mais vai errar nada em Defesa do Consumidor. O Direito do Consumidor está no nosso dia a dia, ele é a nossa atividade cotidiana. Na medida em que você começa a implementar tudo o que você faz no nosso dia a dia, fica fácil. Querem ver um exemplo? Trivial e que vocês fazem todo dia? Acabou de sair de casa e está no ponto aguardando o ônibus para te levar até a faculdade. Deu um sinal, aguardando o ônibus, o ônibus para, você adentra o ônibus. Tem um contrato ali ou não? Há um contrato ali ou não? Não, professor, não tem contrato. Aquelas meninas mais desesperadas, professor, não tem contrato ali. Será que não tem contrato? Não há contrato. Você, aluno, está acostumado e às vezes, e eu vejo isso nas aulas em que apareço, de uma forma muito trivial. As pessoas saem da faculdade, muitas vezes, crendo que contrato é um papel, um documento escrito, algo palpável. Vamos ver o contrato. Isso não é contrato. Isso é instrumento contratual. O fato de não haver papel não significa dizer que não há contrato. Quando você vai pintar os cabelos, você não tem um papel dizendo que o cara tem que pintar o seu cabelo de tal cor, que isso deve acontecer em meia hora, que você deve pagar tanto em duas parcelas. Isso não existe. Ninguém pega um ônibus e chega na catraca para assinar um contrato, para poder passar, para poder chegar ao seu destino. Nem no transporte aéreo, que é um transporte um pouco mais formal, você tem um papel escrito. Para você conseguir o contrato de transporte, o acesso a um instrumento contratual de transporte, você tem que solicitar isso pela internet. Na verdade, é um contrato padrão, que nem teu nome vai ter. Cuidado com isso, hein? Cuidado. Porque a essência do direito obrigacional é o contrato. O contrato nada mais é do que uma fonte de se criar obrigações. E há obrigações que são amparadas pelo Código Defesa do Consumidor, ou seja, que formam relação de consumo. E sempre que um contrato que cria uma obrigação aplica-se ou forma uma relação de consumo, nós temos as normas de defesa do consumidor aplicáveis aos contratos de consumo. Compreenderam onde eu quero chegar? Lembra-se que na aula anterior, o nosso aluno perguntou se aplicava o CDC para os bancos. Aí sim você tem um instrumento escrito. Quando você vai abrir uma conta corrente, o cara te pergunta. Você quer abrir uma conta corrente, quer quanto de limite? Ah, eu não quero nada de limite. Não, eu não quero nada? Não. Então tá bom. Aí você coloca lá que não quer nada de limite. Ali tem um papel dizendo que você não vai ter nada de limite. Então tudo bem. Aí você tem um instrumento contratual e não um contrato em si. Porque o contrato foi feito antes. Há alguns contratos que prescindem de um instrumento, que não precisam ser feitos obrigatoriamente de forma escrita. Como por exemplo uma doação verbal, quando você faz uma doação de roupas usadas para uma casa de caridade, você não tem contrato escrito, mas você tem um contrato. E se houver ali uma relação de consumo, o CDC será aplicável? Compreenderam qual é o ponto de vista? Essas indagações que eu fiz para vocês servem para que nós avancemos e estruturemos o nosso raciocínio a respeito de vício e de defeito. Vamos, com a finalidade de avançar na nossa aula, à primeira pergunta dos nossos alunos. Olá professor, meu nome é Edilson. Minha pergunta é, uma pessoa compra uma televisão e ao tirá-la da caixa, constata que a tela estava trincada. Isso pode ser considerado vício ou defeito? Nosso amigo foi esperto. Professor, eu comprei uma TV. Comprei uma TV e tirei a da caixa. E me deparei com a tela trincada. E olha que eu nem... Esse problema que ele exemplificou não fez parte do rol dos meus exemplos aqui. Ele acabou achando uma outra opção. Pois bem, acabou, talvez aconteceu com ele. Tirou a caixa, tirou a TV da caixa. A tela está trincada. Qual é a finalidade da TV? Transmitir imagens, concorda ou não? A tela dela está trincada e, portanto, as imagens não serão transmitidas. Concorda ou não? Partindo desse pressuposto, esse problema no televisor é um vício ou é um defeito? É um vício ou é um defeito? Nós temos aqui que analisar todo esse cenário de maneira conjunta. E eu aqui, como eu sei que vocês adoram anotar, tentarei aqui de uma forma bastante humilde e simplória, no auge da minha simplicidade, transmitir para vocês um modesto conceito sobre vício e defeito no Código de Defesa do Consumidor, a fim de que vocês, daqui para frente, comecem a desenvolver um raciocínio de uma forma um pouco diferente da que até então você tinha ouvido na academia. Com a finalidade de que você consiga avançar nos seus estudos. Professor, o que é o vício e o que é o defeito? Ambos fazem parte de um problema. Ambos são um problema no produto ou no serviço. Só que o vício é um problema que se mantém no produto ou no serviço e não atinge o consumidor. Vou repetir para você anotar. O vício é um problema de menor impacto que se mantém no produto ou no serviço e não atinge o consumidor. Não lhe causa dano. Se você compra um produto, um televisor com a tela trincada, se o nosso caro aluno não fosse da área jurídica, a conclusão imediata que ele chegaria, como qualquer outra pessoa que não seja da nossa área, ah, está com defeito. Pega a TV, põe o bado do braço e corre no lojista. Minha TV está com defeito. Tecnicamente, isso não é defeito e nunca será, a não ser que cause dano. O certo seria você pegar a TV, voltar ao lojista e falar, minha TV está viciada. O cara fala, pô, o que ela está assistindo? O que está acontecendo com essa TV? Qual é o programa em que ela está viciada? O cara ia analisar com você e você ia ficar sem saber o que responder. Mas o certo é você começar a implementar isso na sociedade para que você corrija esse problema. Porque isso é um problema. Vamos lá. Vício, problema de menor impacto que atinge o produto ou serviço e não extrapola o produto ou serviço, não atinge o consumidor. Então, considera-se vício o problema de menor impacto que se mantém no produto ou no serviço, e não atinge o consumidor. Não extrapola o produto ou serviço, não atinge o consumidor. Não lhe gera dano. E o defeito, professor? Eu costumo dizer que o defeito é um problema de maior envergadura, de maior impacto, que ultrapassa, que transcende a esfera do produto ou do serviço e atinge o consumidor causando-lhe dano. Se o problema deixa de ser um problema específico, intrínseco do produto ou do serviço e ultrapassa essa essência, atingindo o consumidor, aí nós temos um defeito. Então, o que é o defeito, professor? Para eu anotar, defeito é um problema no produto ou no serviço que os transcende e atinge ao consumidor, causando-lhe dano. Defeito é um problema que ultrapassa o produto ou serviço e atinge o consumidor causando-lhe dano. Didaticamente, e não tecnicamente, mas didaticamente, nós poderíamos afirmar, sem hesitar, que há vício sem defeito, mas que não há defeito sem vício. Nós poderíamos, repito, vou afirmar aqui de novo, nós poderíamos, sem hesitar, didática e não tecnicamente falando, que um problema de menor impacto, vício, existe sem que exista o defeito. É perfeitamente possível que um produto seja viciado no caso de dano a alguém, como no caso da pergunta que o nosso amigo fez, direcionada à bicicleta, à bicicleta, não ao televisor. Se ele comprou um televisor, está lá, tem que dar, é vício ou é defeito? É vício atingir o consumidor, não. Então, nós temos um problema que não ultrapassa a esfera do produto ou serviço e, portanto, não atinge o consumidor. É vício. Professor, e o defeito? O defeito é um vício que é mais problematizado, é um vício maximizado, é um vício que é abrangido por outros elementos que acabam repercutindo na esfera do consumidor e lhe causam dano. Sempre que o problema ultrapassar o produto ou serviço e atingir o consumidor, é defeito. Sempre que o problema sair do produtor ou serviço e lesar o consumidor, será defeito. Sempre. É assim que a gente deve pensar. Isso vai ficar muito fácil de você entender. Vamos agora retomar alguns daqueles exemplos. Eu falei aqui, inclusive, algumas modificações propositais neles para que vocês entendam. Quando há um e quando há outro caso. Imagine que você comprou um veículo e ligou o limpador de parabrisa. E esse limpador não funciona. Isso é vício ou é defeito? Ao pé da letra, se esse problema não te causar nenhum resultado negativo, é vício. Ou nem estava chovendo. Você espirrou lá a água com aquele botão de acionamento e o limpador ia limpar apenas para tirar uma poeirinha que estava colada no teu parabrisa e não funcionou. Isso é vício ou é defeito? É vício? É óbvio que é vício? É o mais claro ou talvez um dos mais claros exemplos de vício? Professor, então quando é que esse problema se tornaria um defeito? Lembra o que eu falei? Há vício sem defeito, mas não há defeito sem vício. O defeito nada mais é do que um vício que causou problema para o consumidor. Como? Você ligou o limpador, está uma chuva torrencial, muito forte, caindo o granizo e você lá, várias braçadas frenéticas com a finalidade de tentar clarear um pouco a tua visão. E de uma hora para outra aquilo para. O bracinho arreia e você não consegue avançar. Desesperado, aciona o freio porque não sabe o que fazer, perde o raciocínio, vem uns dias atrás com o caminhão e te arrebenta todinho. Defeito. Compreenderam ou não? Defeito. Está andando, o limpador parou, não conseguiu enxergar mais nada. Tinha uma curva e você não viu? Colou o carro no guard-rail. Se machucou? Defeito. Compreenderam isso ou não? Segundo exemplo que eu mencionei aqui. Acabou de adquirir o carro, zero. Plásticos nos bancos. Aquele cheiro de aquisição. É isso que a gente costuma dizer por onde a gente passa. Estava descendo a serra, aliás, andando trivialmente numa rua plana qualquer, acionou o pedal do freio, não sentiu resposta. É vício ou é defeito? Se você conseguir, reduzindo marchas com astúcia, coração acelerado, nossa, isso nunca aconteceu comigo. Mas conseguir parar o carro sem causar dano a ninguém, nem a terceiros e nem a si próprio, trata-se de vício. Pessoal, então, o mesmo problema pode causar vício e defeito? Defeito? Exatamente. Se você conseguiu, no auge da tua inteligência, concluir isso aí, eu não preciso mais nem falar nada. Você conseguiu matar a diferença entre o defeito e o vício nas relações de consumo. Avança. Você está lá com o mesmo carro zero plástico no banco, descendo a serra, uma praia qualquer, uma baixada qualquer, aciona o pedal do freio e não há resposta. O carro não responde, a frenagem não acontece, a velocidade não diminui. E você, desesperado, não sabe o que fazer, larga o volante e grita, ah, e agora? É vício ou é defeito? Nesse momento em que você larga o volante e grita, o carro perde o controle, cola no guarda-rail e você desce 800 metros até colidir com o chão e ali abrir a sua sucessão. Defeito. Defeito configurado. Compreenderam isso ou não? Está numa festa. Está numa festa. Percebam que diferença esse exemplo eu não falei ainda. E lá, uma garrafa de vidro, garrafa de vidro, ostentando um refrigerante qualquer, em virtude da pressão que ali dentro há, pum, explode. Duas pessoas têm os seus olhos atingidos por uma lasca de vidro que voa e atinge-as, cegando-a. Defeito. O vidro passa perto de vocês e não os atinge para aqueles demais vícios. Compreenderam isso ou não? Comprou macarrão, comeu, deu um problema intestinal, defeito. Foi a um supermercado qualquer, comprou milhos para pipoca, colocou-os no micro-ondas, aqueceu-as, a pipoca se transformou. Foi comer e começou a sentir que quando a pipoca batia, algo conflitava internamente. Você sentia aquele problema intestinal vindo à tona, aquele calafrio suando, defeito. Ficou internado, defeito. Compreenderam isso ou não? Sempre que o problema causar dano, defeito. Imagine que você foi a um supermercado qualquer e comprou um frango. Adquire um frango que está sendo comercializado pelo próprio supermercado. Frango assado, obviamente. Assado ali. Embalagem do supermercado, frango assado. Convida alguns familiares, vai para casa e estão comendo aquele frango tranquilamente. E, de repente, você que adquiriu o frango nota um objeto estranho naquele produto. Percebe que alguma coisa está errada. Você fala, isso aqui não faz parte do frango. O que será que isso é? Pega uma lupa no auge da sua curiosidade e olha e percebe que é um inseto que foi aparentemente torrado junto com o frango. Isso é vício ou é defeito? Ao pé da letra, se ninguém passar mal com aquela ingestão do que foi em parte do frango consumido, vício. Agora, se você consumiu o produto e teve algum tipo de revertério, algum tipo de problema de natureza intestinal, aí o vício deixa de ser um problema só do produto e atinge o consumidor, tornando-se defeito. Se você vai ao salão de cabeleireiro, aplica a tintura no seu cabelo e esse cabelo cai e você perde contratos de empresas de capa, de merchan quaisquer, de propagandas televisivas e assim por diante, isso é problema vício ou é problema defeito? É, indubitavelmente, um problema defeito. Cuidado, porque às vezes o produto pode ser apropriado, mas o problema pode estar afeto ao serviço que é prestado com o produto regular. Explico, vou dar um exemplo para você entender isso. Imagine que você, mulher, que geralmente não tem muita afinidade, geralmente, não tem muita afinidade com veículos, vai até um posto de combustíveis quaisquer para abastecer o seu carro. Encosta lá, moço, põe 100 reais de gasolina, completa o tanque, seja lá como for. Aí o rapaz pergunta para você, até de uma forma indiscreta, quer que dê uma olhada na frente? E você fala, pode olhar, você abre o capô para ele, a tampa se levanta, o rapaz dá uma olhada e fala, olha, o óleo do seu veículo está baixo e, aliás, muito espesso. Com quantos mil quilômetros o seu carro está? Ah, está com 15 mil quilômetros. E a senhora já trocou o óleo quantas vezes? A moça diz, tem que trocar o óleo? Ah, nossa, nunca troquei. Aí o rapaz do posto fala, então é melhor a senhora fazer isso já, porque não, senão a senhora pode ter problemas, problemas no seu veículo, porque a recomendação do fabricante é que a troca seja feita. Pois bem, a cada 5 mil, a cada 10 mil quilômetros, o sujeito, o solícito, vai até o seu balcão de vendas, recolhe lá 4, 5 frascos de óleo e traz para a moça, olha, nós temos essa marca, essa marca, essa marca, essa marca e nós temos aqui um óleo lisa. Um óleo sóia, aquele óleo de cozinha. A moça fala, nossa, esse eu conheço, esse é muito bom, eu gosto muito daquele que é de girassol. Pode botar esse aí, porque esse eu conheço, nessa marca eu confio. Aí o sujeito, lá o frentista, taca óleo lisa, taca óleo sóia dentro do seu motor. O que vai acontecer com o seu motor? O óleo é impróprio para o consumo? Não, mas ele está sendo mal aplicado. Então aí nós temos um defeito no serviço. Compreenderam o raciocínio? Porque o teu motor vai travar, muito provavelmente você vai bater a cara do para-brisa, isso vai te machucar e, portanto, o defeito restará configurado. Compreenderam isso ou não? Estou conseguindo ser claro o suficiente? Espero que sim. Tentem tirar da cabeça aquela ideia de que, ah, professor, tem pouco, tem menos do que é informado na embalagem, é vício ou defeito, é simples. Se tem menos, comprou amaciante, um dos problemas que eu passei. Comprou amaciante, 380 ml em vez de 400. Vício? Que problema aquilo te causou? Você tem que reclamar, é óbvio. Tanto o vício quanto o defeito geram dever de reparação, mas cada um tem uma consequência diferente. O problema defeito é maximização do problema vício, e, portanto, o dever de reparação no defeito é maior do que o problema no vício. É simples assim. Espero estar conseguindo cumprir a minha meta aqui de desmistificar as diferenças entre vício e defeito, desprendendo-se daqueles conceitos que são trazidos pelo CDC. Vício de quantidade, de qualidade. Comprou uma caixa de medicamento, uma caixa de vitaminas. Está dizendo que vem 100, vem 80. É vício ou defeito? É vício. É vício, nesse caso, de quantidade. Sendo técnico. Por quê? Porque veio menos quantidade do que aquela que a embalagem dizia. A mesma coisa com amaciante. Comprou um terno. Veio com a lapela descosturada. Um problema no produto. É vício ou é defeito? É vício. Compreenderam isso ou não? Acabou de comprar um liquidificador. Espeta-o na tomada. Nada acontece. É vício ou é defeito? Se você coloca o liquidificador na tomada e nada acontece, é vício. Se você coloca o liquidificador na tomada e sofre um choque de corrente elétrica, defeito. Se você coloca o liquidificador na tomada, coloca lá o gelo, a água e a essência qualquer para fazer um suco. A hélice gira, destaca-se do copo freneticamente e atinge o teu olho. Teu olho cai no copo e faz uma vitamina de olho. É defeito. Estão entendendo isso ou não? Sempre que extrapolar, a gente causa defeito. Essa é a ideia essencial da diferença entre vício e defeito. E eu vou, após a próxima pergunta feita por nossos alunos participantes, avançar nos resultados que o vício e o defeito provocam na nossa vida profissional e na nossa vida acadêmica. Vamos à próxima pergunta do nosso aluno. Olá, professor. Meu nome é Cíntia Constantin e minha dúvida é É correto afirmar que o vício é oculto e o defeito é aparente? Cíntia, querida, não é correto. Professor, é correto afirmar que o vício é oculto e o defeito é aparente? Lembre-se que eu comecei essa aula dizendo O vício no CDC pode ser oculto ou aparente. O vício redimitório lá no Código Civil é sempre oculto. Compreendeu aí primeiro, Cíntia? Então, vício no CDC pode ser oculto ou aparente. O que importa para nós é identificar que tipo de problema é visualizado. Acabou de tirar a TV da caixa, tela trincada, vício ou defeito? Sem dúvida nenhuma, vício. Professor, mas eu estou vendo. É vício. É um vício aparente. O que é um vício aparente? Eu não gosto muito de associar as duas expressões que emergem do código como vício aparente, como aquele de fácil constatação. Porque veja, às vezes o vício não é aparente, mas é de fácil constatação. Explico. Foi numa loja qualquer e adquiriu um aparelho celular. Daqueles que tem um teclado embaixo. Não um teclado virtual, mas um teclado físico. Comprou o aparelho e aí recebe, liga o aparelho, coloca o chip, segue todas as recomendações. Deixa carregando 18 horas, o que é uma besteira, mas deixa lá carregando 18 horas. Terminou de carregar dia seguinte, você fala, nossa, vou agora passear com o meu celular novo. Mandam para você uma mensagem, envia qualquer desses aplicativos que hoje permitem uma interação instantânea. E aí começa a redir a mensagem e percebe que a letra A não funciona. A letra A não funciona. Você aperta a tecla A e nada acontece. Não dá resposta ao teclado. Aparentemente, aparentemente, há um problema. E se você continuar insistindo e perceber que não dá resultado, que a letra A jamais é visualizada na tela da tua máquina, do teu celular, significa dizer que nós temos um problema de fácil constatação, que não era aparente quando você comprou. Não veio faltando a tecla, o que significaria um problema aparente. Não veio com a tela trincada, o que significaria um defeito aparente. Mas é, sem dúvida nenhuma, um problema de fácil constatação. Comprou um televisor. Esse mesmo que o nosso aluno anterior perguntou. Tirou da caixa, perfeito. Colocou no suporte, afixou na parede, ligou todos os equipamentos a ele, na hora que vai ligar, o controle não funciona. Você vai lá e coloca a pilha. O controle não funciona. Você percebe que o botão ON, OFF não funciona. Isso é vício ou é defeito? É um vício. De fácil constatação. Aparente. Maia, aperta o botão e o controle me agride. Vira um punhal que acerta o meu tórax. Aí é defeito. Aí te atingiu. Aí é problema. Mas esses exemplos são muito esquisitos. São diferentes para você conseguir colocar ele na cabeça. Essa é a ideia principal. Porque sempre que o defeito atinge o consumidor, o problema atinge o consumidor, será defeito. Lembram do exemplo do salto? Que a mulher comprou o sapato e ele ficou mole? Isso é vício ou é defeito? A resposta é depende. Se a moça comprou o sapato e o salto ficou mole, ela percebeu a tempo, antes de cair, é o que quero dizer com a tempo, que ele estava com um problema, ela tira o salto, tira o outro e sai andando descalça. Vai até uma loja, resolve o problema, acabou. Se o problema for visualizado a destempo, quando ela percebeu que o salto estava mole, ela simplesmente veio a solo, abriu o queixo, abriu o supercílio, se machucou, torceu, e o tornozelo, defeito configurado. Compreenderam isso ou não? É importante que saibamos disso. Pois bem, avancemos. Professor, nós temos uma coisa aqui a tratar. Não esqueçam que há dois tipos de produto que podem ser adquiridos. E quais são esses produtos? Os produtos podem ser duráveis e podem ser não duráveis. O que é um produto durável? O que eu vou tratar com um pouco mais de profundidade na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Mas eu já vou dar aqui uma introduzida para que nós consigamos avançar de uma forma positiva. Um produto adquirido pode ser durável ou não durável. O que é um produto durável? Durável é aquele produto que tem a sua possibilidade de reuso evidenciada. Durável é o produto cujo primeiro consumo não provoca o seu esgotamento. Você usa uma vez, usa a segunda, usa a terceira, reusa, usa novamente, reutiliza, usa de novo, empresta alguém e usa, você devolve e usa de novo, empresta para outro. Isso é um produto durável. Como um televisor, um aparelho de celular, uma máquina de lavar, um móvel qualquer que você adquira, uma câmera, um relógio, enfim. Qualquer aparelho que você consiga reutilizar é chamado, é denominado de durável. O que é um produto não durável? É aquele produto que você consome uma vez e ele se esvai. Não dá para reutilizar. Um exemplo. Comprou um pacote de bolacha qualquer no supermercado, ou de biscoito, como alguns que os mundos dizem. O vício é defeito. Durável ou não durável? Sem dúvida nenhuma, um bem não durável. Um bem não durável que também é protegido pelo CDC. Comprou um preservativo. Professor, preservativo é bem durável ou não durável? Ai, professor, depende do teu ritmo. Não depende nada de ritmo. A verdade é que o preservativo é um bem não durável. Porque você usou uma vez e descarta. Concorda comigo ou não? Alguém, por acaso, reutiliza preservativo? Me parece que não. Então, é bem não durável. Tem proteção? Tem proteção também. Tem proteção para o CDC com o perdão no trocadilho. Compreenderam isso ou não? Pois bem, avancemos mais ainda. Professor, me deparei com um vício. Meu produto está viciado. Lembram da cafeteira? Cafeteira, cafeteira. Apertava o botão e ela não funcionava. É vício ou é defeito? À primeira vista, vício. Pega a tua cafeteira, leva a assistência técnica e fala, querida, o senhor não poderia consertar a minha cafeteira? Está viciada? O que a mulher vai dizer para você? O senhor está fazendo alguma coisa ilícita com essa cafeteira? Fazendo algum chá diferente? Alguma coisa que não é permitida pela legislação? Não. Não adianta você perder o tempo discutindo isso com ela. É vício ou é defeito? Para ela, tudo é defeito. Para você, isso é diferente. Para você, nosso aluno, essa diferença tem que ser clara. Aliás, claríssima, incontroversa. Vício é o problema do produto. Defeito extrapola o produto e atinge o consumidor. Vou insistir isso categoricamente para você nunca mais tirar isso da cabeça e assistir quantas vezes foram necessárias essa aula e nunca mais tirar essa ideia nas suas convicções acadêmicas. Tudo bem até aqui ou não? Pois bem, nossa amiga falou, professor, eu adquiri um produto, aliás, é correto dizer que o vício é oculto e o defeito é aparente? Já disse que não. O defeito pode ser um problema proveniente de um vício oculto ou de um vício aparente, mas ele causou dano. O vício pode ser oculto e pode ser aparente. Professor Maia, por que o senhor falou de bem durável ou não durável? Porque nós vamos perceber o seguinte, quando o vício é aparente ou de fácil constatação, nós temos um prazo para reclamar o reparo desse vício. Um prazo que o próprio CDC confere a nós, consumidores. Que prazo é esse? Se o produto é durável, o prazo para eu reclamar, o reparo desse produto é de 90 dias. Se o produto for durável, aquele que você usa, reusa, reutiliza, empresta, usa de novo, reutiliza, esse produto tem um prazo de proteção do Código de Defesa do Consumidor de 90 dias. 90 dias. Se o produto é aparente, ou melhor, se o vício é aparente ou não, o prazo para bem durável será sempre 90 dias. Professor, e se o bem for não durável? 30. Se o bem é não durável, nós temos de proteção um prazo de 30 dias. Que alguns entendem que é um prazo de garantia legal, outros entendem que é só um prazo de reclamação, e no nosso próximo encontro nós vamos abordar esse tema e eu vou dar para vocês a minha opinião. Mas por ora, basta que você entenda o seguinte, você tem 30 dias para reclamar o reparo de um vício num produto durável. Aliás, desculpem, não durável. E você tem 90 dias para reclamar o reparo de um vício num produto durável. 90 durável, 30 não durável. Maia, quando é que esse prazo começa a contar? Professor Maia, eu estou em dúvida. Quando é que eu começo a ter esse prazo em meu favor militando? Simples. Se o problema for aparente, o prazo é da data da entrega. Cuidado, hein? Você adquiriu o produto. Não é porque você o adquiriu que o prazo começou a fluir no dia que você adquiriu. Porque se o vício é aparente, vejam, está lá a tela do celular trincada, está lá a tela do televisor trincada. Mas você comprou pela internet. Quando você comprou, o negócio está concluído? Tá. Mas você já recebeu o produto? Não. Lembre-se de um princípio lá do direito civil. A propriedade dos bens móveis se transfere com a tradição. Então, enquanto o bem não chegar até você, ele não é teu. Se ele não é teu, você não tem como constatar que ele virá para a tua mão quebrado. Então, o prazo não começou a fluir. Ah, professor, demorou 15 dias para entregar. Então, o prazo não começou a fluir. Chegou o televisor, tirou da caixa, prazo iniciado. Prazo iniciado, o televisor é bem durável ou não durável? Durável. Quanto tempo? 90 dias para reclamar. Compreenderam ou não? Professor, mas assim, ó. Eu vou me casar e eu não vou comprar, não vou morar agora na minha casa. Então, eu preciso mobiliar, preciso fazer toda a reforma, enfim. E eu já ganhei um televisor. Ou melhor, vou ser mais claro, eu comprei um televisor. E coloquei o atrás do sofá da minha sogra. Sabe que vai dar problema, né? Mas colocou atrás do sofá da sogra. Neste caso, quando você abre a embalagem, imaginem que o fornecedor não te deu nenhuma garantia. Só tem a garantia dita legal, os 90 dias para bem durável. Abri o televisor seis meses depois da aquisição. A tela está trincada. O que você faz? Põe um durex. Porque não há, juridicamente, o que fazer. Pessoal, mas eu não gosto durex. Põe uma fita silver tape. Põe uma fita adesiva qualquer. Não dá para consertar ou exigir o reparo a não ser pagando. Lembrem-se daquela premissa que vocês viram lá no primeiro ano da faculdade. O direito não socorre a quem dorme. Cuchilou, já era. O prazo, nesse caso, é um prazo de decadência que deve obrigatoriamente ser observado por vocês sob pena de perecimento do direito. Compreenderam isso ou não? Pessoal, e se o problema é oculto? Se o problema é oculto, o que vai mudar não é o prazo. É só o início da sua contagem. Porque se ele não apareceu imediatamente, o prazo para início desta reclamação será contado a partir do momento em que você toma conhecimento do problema. Pessoal, do momento em que eu tomar conhecimento, você quer dizer o quê? Comprei o celular, a tecla A, nos 10 primeiros dias funcionava. Depois disso, parou. É vício ou é defeito? É vício? Era aparente? Não. Era de fácil constatação? Tornou-se depois. Você viu? Não está funcionando a tecla A. E agora? E agora? E agora? Quanto tempo você tem para reclamar? O celular é produto durável ou não durável? Durável. Quanto tempo você tem para reclamar? 90 dias. De quando? No dia em que você constatou. E não da entrega. Compreenderam a diferença ou não? O que importa é o dia em que você reclamou e não a entrega. No caso de vício oculto, creio que esteja encerrada a dúvida da nossa amiga e a gente possa avançar. Pois bem, avançando, eu preciso trazer à tona para vocês uma regra que me parece que no CDC seja uma das, ou pelo menos a mais importante das regras, que acabam por lesar o consumidor. Lesar em que sentido? Porque elas concedem ao fornecedor um prazo, eu diria, um tanto quanto elástico para que ele repare um problema no produto ou no serviço. Imagine que você é um sujeito que é aficionado por computadores. A cada novo lançamento da marca XYZ, você vai lá e adquire essa unidade e mais do que isso, adquire-a repassando a outra no mercado qualquer. Então você pegou lá o seu computador velho, viu que lançou o novo, anunciou num site qualquer, conseguiu vender. E aí pegou esse produto da venda, o dinheiro, foi até o seu lojista novo para comprar a nova máquina que foi lançada pela empresa XYZ. Para que você quer isso? Porque você é um viciado em jogos, porque você gosta de criar no teu computador. Não importa qual seja o fim. O que importa é que você deixe o atalho final. Comprou esse computador, está lá, tranquilo, manuseando, enfim. E de repente você se depara com um problema. Qual o problema? A tecla de espaço não funciona. Isso é vício ou é defeito, hein? Eu espero que você já não tenha mais dúvida. Isso é, sem sombra de dúvida, um vício. A tecla de espaço não funciona. Que dano isso te causa? Nenhum. De nenhum. Agora se o computador começa a esquentar, explode, e aí o líquido do cristal te acerta e você fica cego, só por alguma deformação, aí sim é defeito. Mas se não te causar dano, é vício. Pois bem, tecla de espaço não funciona. O que você tem que fazer? Você tem que pegar o teu computador, se deslocar até a loja em que você adquiriu, ou até a assistência técnica, e solicitar a eles o reparo do produto. Olha, meu produto está viciado, a tecla de espaço não funciona. Sabem qual é a surpreendedora informação que você ouvirá? Os caras vão te dizer assim, ó, meu caro consumidor, é assim, ó, nós temos, segundo a lei, ele vai esfregar isso na sua face, nós temos, segundo a lei, o prazo de 30, 30 dias para reparar o produto ou serviço. 30 dias é o prazo que a lei confere ao fornecedor para que ele coloque em situação de reconsumo, digamos assim, o produto que está lesado por algum tipo de problema de menor impacto. Tecla não funciona. Isso é muito comum com a mulherada. Acabou de comprar um sapato e uma das fivelas se desprendeu na sandália, enfim, soltou uma pedrinha qualquer, desgarrou-se do sapato uma fivela, enfim, qualquer tipo de problema de ordem estética que não ultrapasse o produto e não atinja o consumidor, um vício. Você pega esse sapato e leva a uma loja e fala, amigão, comprei esse sapato aqui semana passada, aliás, para um casamento que vai ser amanhã. E olha o que aconteceu. Primeira vez que eu usei para testá-lo, amaciar no meu pé, para que ele pegasse o formato do meu pé, e ele apresentou esse problema. E agora? O que eu faço? Olha, diz o lojista, você tem que deixar esse produto aqui, o seu sapato vai ficar aqui, o seu notebook vai ficar aqui. Nós temos 30 dias pela lei para repará-lo. E aí? Como é que você faz? Quais são as opções que você tem para que este prazo não seja alcançado, ou melhor, não seja cumprido ao extremo? E mais, o que acontece se esse prazo não for observado? Se eles ultrapassarem esse limite e aí você se deparar com uma situação de absoluta irregularidade na relação de consumo? Quais são as ferramentas que o CDC te dá? Vamos à segunda pergunta da nossa aula de hoje, a fim de que nós avancemos no nosso estudo. Olá professor, meu nome é Jéssica e a minha dúvida é essa. Um sapato que foi comprado apresenta o problema e está na assistência há 40 dias. Nesse caso, o que pode ser feito? Jéssica querida, comprou um sapato e está na assistência há 40 dias, o que eu posso fazer? Simples, queimar a loja toda, matar as pessoas que lá estão? Não, obviamente não. Você nunca vai fazer isso, porque você é vulnerável, você tem a razão. Não se preocupem com nenhuma postura fora da normalidade, fora da nossa realidade jurídica. O que você vai fazer? É simples assim, Jéssica. Quem te dá a resposta à sua indagação é o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que eu tomaria a liberdade de fazer a leitura para vocês, que esse artigo diz o seguinte. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, da rotulagem ou mensagem publicitária. Respeitadas as variações decorrentes da sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Parágrafo 1º, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente ir à sua escolha. Jéssica, é aí que nós chegamos. O que que você, consumidor, é que adquiriu um sapato e deixou na assistência porque ele tinha um vício para lhe fazer, se já se passaram mais do que 30 dias? Simples assim. O Código de Defesa do Consumidor te dá três opções, que diga-se de passagem, é você que vai escolher. Não há o logista, ou não há por parte do logista a autonomia de dizer, ah, nós te damos um crédito e você adquire outra coisa. Não, pera lá. Você é a parte frágil, você é a parte vulnerável e a você o direito do consumidor volta aos olhos. E não para ele. Quando ele entrou no mercado, ele deveria saber, deveria ter assessoria jurídica suficiente e eficaz para saber que ele estava exposto a esse tipo de problema. Se o cara não quer ter esse problema, saia do mercado. Porque se ele coloca em circulação um produto viciado, ele é obrigado a repará-lo e não há como fugir dessa verdade. Maia, em quanto tempo, professor? Em 30 dias. Professor Maia, mas 30 dias é muito tempo. É, mas é uma regra que o Código de Defesa do Consumidor impõe. Tá, e aí, professor, como é que eu faço? Deixei lá na assistência, 31º dia, o safato não me foi entregue. Eu tenho uma festa para ir no dia seguinte que eu faço, professor. É simples. Você vai até a loja e dizer, vem buscar o meu sapato. O gerente da loja, solícito como sempre, dirá, cara, cliente, sinto muito. Liguei hoje para assistência e me disseram que houve um problema com o transporte e o seu sapato não virá, mas na próxima semana, sem dúvida, estará aqui e você poderá pegá-lo. Você vai dizer para ele o seguinte, esquece, vírgula, amigão, o sapato deveria estar em minhas mãos ontem e não na semana seguinte, hoje, com base no CDC, que, aliás, deve estar presente fisicamente em qualquer departamento, em qualquer loja, em qualquer comércio. Abra o artigo 18 na frente desse sujeito e diga assim, amigão, olha aqui, ó. A lei te conferiu um prazo de 30 dias para resolver o problema e você não foi competente para tanto e, portanto, a mim é conferida a autonomia de escolha sobre o que eu quero que aconteça agora. Como assim, diz o gerente para ti? Eu quero uma dessas três opções. Quais são as opções que você, consumidora, a seu bel prazer pode escolher? São as seguintes. Inciso 1º do parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, artigo 18, não sendo vice-sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Inciso 1º. A substituição do produto por outro de mesma espécie em perfeitas condições de uso. O seu salto veio amolecido. É vício, não é? É vício. O que você faz? Vai lá e fala, eu quero reparo. Mas eu comprei ontem, vai ficar 30 dias fora da minha mão? Vai. Ou fora do meu pé, no caso? Vai. Sem dúvida nenhuma. E quanto tempo o cara tem para reparar? 30 dias. Legal. 30 dias a contar de quando? Do dia em que você deixou lá. Do dia em que a ordem de serviço foi aberta. Deu os 30 dias. O cara não te devolveu? O que você faz? Vai lá e fala, amigão, eu quero o outro igual. Simples assim. Pega aquele da prateleira e me dá. Eu vou levar agora. E você não tem opção. Se você quiser persistir, eu procurarei os órgãos de proteção e defesa do consumidor e tomarei as providências pertinentes. Procurarei o Ministério Público e tomarei as providências pertinentes. Porque você está sendo vítima de uma prática abusiva na relação de consumo. Compreendeu isso? Professor, eu não quero outro. Eu já não confio mais nessa loja. Eu não quero um igual. Aliás, nem tem. Era um produto exclusivo. O que eu faço? A restituição imediata, em seu segundo, a restituição imediata da quantia paga. Imediata. Abre o caixa e me dá o dinheiro. Ah, mas eu paguei no cartão de crédito. Não tem problema. Ele que se vire com a administradora. O cara tem que devolver de forma imediata. E diga-se de passagem, monetariamente atualizada. Você pagou R$ 100 no sapato. Passaram 50 dias. Quanto precisa para comprar o mesmo sapato? R$ 120? Devolve R$ 120. Mas tem outro sapato na loja, professor. Eu sou obrigado a engolí-lo? Não. Você não confia mais no lojista. Pegue um idêntico e vai embora se for a sua primeira opção. Ou não, eu não quero outro, professor. Eu quero dinheiro. O cara é obrigado a abrir o caixa e te dar a grana na hora. Fui claro? Compreenderam isso? Sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Lembram que eu falei para vocês ainda há pouco? Que tanto o vício quanto o defeito geravam dever de reparação? Pois bem, o vício gera um dever de reparação, mas de menor impacto. E o defeito gera um dever de reparação maior, porque ele é a maximização do vício, atingindo o consumidor. Lembra daquele exemplo que eu acabei de falar? Que você acabou de comprar o sapato há uma semana para ir no casamento de uma prima, de uma amiga, de uma vizinha, seja lá qual for. E com aquele sapato. E na véspera experimenta por precaução e se depara com o salto amolecido, com a fivela soltando, com algum problema de ordem física que atinge o sapato e não te atinge. Nesse caso é um vício, você vai no mesmo dia na loja, você pode exigir a troca no mesmo dia? Negativo, não pode. O que você pode fazer? Pedir para aquele mando ir para a assistência. Vai chegar no dia seguinte, não é a tempo de você ir para o casamento? Não. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter que comprar outra sandália para poder ir no casamento. Outra, semelhante, idêntica, seja lá como for, mas vai comprar outra. Quem é que vai suportar esse prejuízo material que você teve que honrar por conta da falta de qualidade desse produto que você adquiriu daquele lojista? Ele. Porque não há prejuízo das perdas e danos. Ou seja, você vai pedir a devolução do valor e ainda vai poder acionar esse sujeito para te reparar fisicamente depois, ou financeiramente depois. E para finalizar, o inciso terceiro. Abatimento proporcional do preço. Tudo bem, eu até aceito receber o produto no estado em que ele está, ou que ele virá. Mas é o seguinte, não pelo preço que eu paguei. Vamos ter que negociar aqui. Você me dá algum plan, me dá algum tipo de benefício na tua loja, deixa eu tirar algum proveito dessa situação toda, porque senão eu vou optar pelas duas outras opções que a lei me confere. Deu para entender isso? Eu consegui ser claro o suficiente entre a diferença entre o vício e o defeito? O vício nada mais é do que um problema que se mantém no produto ou no serviço e não atinge o consumidor, não lhe causa dano. O defeito extrapola o produto ou serviço, atinge o consumidor e lhe causa dano. E aí, para finalizar todo o nosso cenário, nós temos que levar em consideração que o defeito gerador, causador do dano, pode motivar o ajuizamento de uma ação visando a respectiva reparação. Comeu o frango, deu um problema de ordem gástrica, de ordem intestinal, desloque-se ao poder judiciário local e acione-o para que você seja reparado, porque o defeito gerou dano. O familiar perdeu um ente querido lá porque o freio do carro falhou e ele caiu. Dano causado, qual é o defeito? Defeito, freio. Vai gerar dever de reparação? Obviamente, diferentemente do dever de reparação que seja gerado para o caso de um problema de vício. Foi claro, meus queridos? Espero que com essa exposição tenha conseguido sanar, modestamente, todas as dúvidas que vocês têm a respeito de vício e defeito e que jamais extrapolem essas diferenças, que jamais errem, porque nós, juristas, temos a obrigação de ter isso na ponta da língua. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. O endereço é saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br